A máquina da prefeitura limpa o local. A pá carregadeira vai juntando e jogando nos caminhões que levam o lixo para dar destinação correta. Por vezes e vezes caminhões e caminhões saem carregados. A área já está mais da metade concluída. Passa aqui todo dia, mas antes está dando até medo de ser até assaltado aqui. Está ficando bom, né? Mas eu acho que eles tinham que entrar mais para dentro e tirar o resto dos lixos, né? Que estão tirando só das beiradas. Cansados de conviver rodeados pelo lixo, os moradores fizeram um protesto e bloquearam a via de acesso à BR-262 reivindicando a limpeza. Chegou um ponto que a comunidade se revoltou. Fulano manda limpar o quintal, pega a ave, paga o caminhão, caminhão vem derruba aqui lixo e daí nós não estamos aceitando mais. A prefeitura enviou caminhões. Aos poucos as montanhas de lixo vão sendo desfeitas. Até o momento, 30 caminhões de lixo já foram retirados do local, que fica bem próximo do aterro sanitário. A gente até agradece aos moradores também que nos ajudaram e também agradece a Secretaria de Obras que veio aqui e nos atendeu. E hoje eles estão limpando aqui e a gente vê que estão preocupados também, onde nosso bairro também tem muitos casos de dengue. Para a gente é uma ajuda muito grande esses veículos de imprensa. Os noticiários que chegam até o poder público e mostram o que nós realmente estamos passando aqui na favela. Os moradores acreditam que o problema do descarte irregular é crônico e pedem fiscalização. Eu acho que tinha que ficar igual, acho que era a Semador que estava vindo aqui, os rapazes da Getran, fiscalizando igual estava mês passado. Porque eles estavam vindo aqui e estavam multando todo mundo. Mas se deixar aberto igual fica, vão continuar jogando lixo aqui. Porque o pessoal acostumou, que esse costume sepulco, e jogar em qualquer lugar o lixo deles. Pede para os moradores também não ficarem parando caminhões, para estar jogando em túneis ali. Porque isso aqui é a nossa área, nós que devemos cuidar, nós que devemos zelar por isso.